Dois envolvidos com venda de drogas no bairro Planalto, em Rolim de Moura, foram presos pela Polícia Civil. Nessa segunda-feira, 26 de setembro, a Polícia Civil, após investigações realizadas pelo Serviço de Investigação e Captura, o SEVIC, prendeu duas pessoas envolvidas com a venda de drogas. O fato aconteceu na rua Salvador, no bairro Planalto, em Rolim de Moura. Além da maconha, pedra de crack e cocaína, os policiais encontraram no local uma garruncha de calibre .36, fabricação caseira e com munição intacta. Também um forno elétrico, uma TV de 40 polegadas, caixas amplificadas, correntes, óculos de sol, notebook e vários outros produtos de origem duvidosa. As duas pessoas que foram presas foram identificadas. É um jovem de 23 anos de idade, com passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes. A outra pessoa é um senhor de 35 anos, também com passagens pela polícia, nesse caso por roubo. Os acusados e produtos foram encaminhados para a Unisp, para lavratura da ocorrência e o reconhecimento dos objetos, para posterior devolução aos proprietários, enquanto que os dois criminosos vão permanecer à disposição da justiça.